A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos e queridas ouvintes, a convidada de hoje é Cláudia de Oliveira, evangelizadora de mocidade e integrante da casa René Peça, em Cabo Frio. Cláudia Oliveira, Claudinha, ou tia Cláudia, é bióloga e professora universitária na área da saúde. Em 2017, no encontro de medicina e espiritualidade, o Medinesp apresentou o trabalho bioquímica de Deus, onde demonstra que tudo está interligado no universo e como a bioquímica afeta a saúde humana e do meio ambiente. Quem desejar ouvir a palestra na íntegra, basta acessar a loja amebrasil.org.br e adquirir o pendrive Medinesp 2017. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, Jane, pelo convite e pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar a respeito da nossa doutrina, podendo abrir reflexões que não se esgotam, é claro, e por conta disso a gente estimular os estudos das obras básicas e as reflexões, os pensamentos, a vontade de conhecer mais sobre esse legado que a espiritualidade deixou para nós, a convite de nosso querido Jesus, nosso modelo e guia. Em sua palestra do Medinesp 2017, bioquímica de Deus, você começa falando sobre a constituição do universo, entendido como uma gigantesca rede de informações inteligentes, organizando o corpo materiais e que a mente, entendida como algo que está no extra espaço, extra tempo, é a mente que organiza esse fluxo de informações que vai dar origem ao corpo material, ou seja, o espírito presidindo a matéria. O livro dos espíritos faz essa abordagem? Isso, sim, Kardec nos deixou no capítulo 2 do livro dos espíritos, onde ele fala dos elementos gerais do universo, o codificador relata essa realidade nas questões de número 21 até a questão de número 36. Então, ele aborda ali aspectos no que concerne a relação do espírito e matéria, as propriedades da matéria e sobre o espaço universal. Essas questões também são abordadas na Gênesis, no capítulo 6, Uranografia Geral, e no livro dos médiuns, das obras básicas, também tem uma parte, na segunda parte, no capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Esse assunto, ele é abordado também por outros autores, como André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, na primeira parte, capítulos 1 e 2, e indico também o livro de Oduvaldo Mansani de Melo, O Átomo e o Espírito, Uma Visão Quântico-Espírita, e para não me alugar nas recomendações, eu também recomendo a leitura do livro Modelo Organizador Biológico, um livro sobre um ensaio sobre o corpo espiritual de Carlos Alberto Tinoco. Como podemos verificar, há muitas informações disponíveis e Kardec, nos idos de 1857, já nos apresentava, já nos presenteava, com as respostas das entidades venerandas, que compõem a falange do espírito de verdade, trazendo essas informações tão preciosas para a nossa vida diária. O que é bioquímica? Bom, a bioquímica é uma área da biologia que inclui ciência e tecnologia para estudar e aplicar a química no contexto biológico, ou seja, de uma forma geral, a bioquímica estuda as moléculas e as reações químicas que envolvem os seres vivos, desde o unicelular até os pluricelulares, tratando principalmente as suas formas e funções do metabolismo. Então, a gente, na bioquímica, estuda as proteínas, a gente não estuda os átomos em si, isso é parte da química orgânica e da química inorgânica. O que a gente vai trabalhar em bioquímica seria já as moléculas que se formam dessas junções atômicas, trabalhando principalmente o que vai envolver o metabolismo celular. Então, e o impacto das transformações, da metabolização e do que o nosso corpo prepara com esses átomos que a gente é formado. Cláudia, há também uma abordagem na sua palestra de que todos os seres humanos têm a mesma composição atômica. Não importa a cor, a raça, o sexo, a idade, a condição social, todos têm hidrogênio, nitrogênio, carbono. É como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo. Então, Cláudia, a gente tem que ter, como você mesma diz, um novo olhar para a forma de ver e principalmente de estar no mundo com os outros que também possuem carbonos, hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, inclusive um olhar mais especial para as plantas, para os animais, os micro-organismos. O próprio planeta é feito dos mesmos constituintes atômicos que nós. E nós estamos no planeta aspirando a parte atômica que está aqui, né? A gente se apropria dela para moldarmos os corpos que a gente habita e a partir daí podermos nos expressar nesse mundo. Se nós estamos aqui hoje como João, José, amanhã poderemos estar como Maria Joaquina, ou seja, reencarnando em contextos fisiológicos diferentes para contextos históricos diferentes. E isso exige respeito, porque o único objetivo nosso é o aprendizado. Eu gostei muito dessas suas palavras na sua palestra, né? Porque o Espírito vai passando por migrações encarnatórias para aprender cada vez mais e cada vez mais a informação chega através dos livros da codificação, André Luiz, Emmanuel, obras subsidiárias, em especial, mas ainda nesses tempos que nós estamos com essa vida de internauta. Então nós temos que ter respeito pela vida humana, pela vida em geral no planeta, né? E aí você aborda como é que a gente vai fazer uso dessas informações. Vamos fazer bom uso, mau uso? Como vamos ver a forma a nós mesmos, ao outro e ao meio ambiente? E como isso tudo pode interferir na bioquímica do nosso corpo? Bom, além da composição química que é a matéria, o que forma nossos corpos é a intenção, né? Então, o mau uso dessas informações pode interferir na nossa bioquímica ao produzirmos hormônios e neurotransmissores de estresse que impactam nas nossas células e, consequentemente, em nosso metabolismo. Além de fazermos escolhas não saudáveis das substâncias que entramos em contato com alimentos e alimentos ultraprocessados e alguns tipos de drogas, medicamentos, esse tipo de coisa, isso pode afetar, sim, de forma muito brusca a nossa bioquímica corporal. Mas de posse dessas informações, a tendência geral é o uso do conhecimento, né? De forma adequada ao nosso bem. A pessoa que descobre a influência que um padrão mental tem sobre a sua constituição física, tende a buscar melhorar suas escolhas. Da mesma forma, quando descobrimos que esse ou aquele alimento, que essa ou aquela substância pode ser tóxica, na grande quantidade, na grande maioria dos casos, a gente tende ou a diminuir a quantidade e a frequência ou simplesmente se afastar. Mas isso também vai depender muito da maturidade emocional de cada indivíduo, porque entendermos a informação, mas nem sempre só a razão consegue nos motivar a mudar o nosso comportamento ou aquele consumo. Por isso, a necessidade, muitas das vezes, de uma ferramenta que a espiritualidade usa para nos impulsionar a sair da zona de conforto, que é a dor. Jonas de Ângeles, Emmanuel e o próprio Kardec nos afirmam que a dor é o último recurso pedagógico para que um aprendizado espiritual ocorra. Primeiro, temos inúmeras oportunidades no trabalho, no bem e no exercício do amor, mas se não aproveitarmos por negligência, imprudência ou orgulho, esse recurso é usado para o nosso bem. Mas ressalto, inúmeras oportunidades são nos dadas antes de haver a necessidade de impor algum tipo de sofrimento moral ou material ao indivíduo, ao espírito reencarnante. Por isso, a importância de estarmos ligados nessas informações que a espiritualidade a mãos cheias nos oferecem há tanto tempo. E há também a responsabilidade coletiva. O mau uso das informações que já temos pode trazer consequências. Fala pra gente sobre essas consequências. É, o coletivo pode acarretar o que nós chamamos de efeito manada. O que é isso? Sozinho você não faria coisas que o grupo te influencia a fazer. Daí a preocupação da doutrina e nos motivar o tempo todo ao protagonismo e ao autoconhecimento. Porque uma vez que você consegue pensar por si mesmo, o grupo terá menos influência sobre você. Você toma as suas decisões. Daí a importância absurda da doutrina em desmistificar a história dos demônios. E aí eu recomendo urgentemente a leitura do livro Céu e Inferno de Kardec, uma das obras básicas que desmistifica isso. Mesmo a questão da obsessão se dá por questões de sintonia. E a importância de nós lutarmos, trabalharmos e nos instruirmos para podermos romper com essas tendências que ainda nos trazem, os comportamentos que nos trazem a essa situação que muitos de nós passamos. Então podemos ver que o estrago, que o mau uso das informações e mesmo a deturpação de dados em diversos casos, em diversas situações ocorrem hoje no dia a dia de todos nós. Um exemplo, eu vou citar três exemplos para não me alongar muito. É o ecocídio, que é o suicídio ecológico, através do nosso consumo, da gente não fazer separação do lixo, da gente não cobrar das autoridades que hajam sistemas corretos de reciclagem, de retorno de resíduos, esse tipo de coisa. Nós estamos como coletivo entrando na questão do suicídio ecológico. O André Trigueiro tem um livro maravilhoso chamado Ecologia e Espiritismo. Existem muitas palestras do André Trigueiro disponíveis no YouTube. Recomendo buscarem um pouco mais de informações sobre isso. Um outro estrago grande que tem acontecido na nossa sociedade, em função da visão coletiva, muito materialista que a gente tem ainda, é o uso e abuso, o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Não vou me alongar nessa questão, obviamente, em função do pouco tempo que a gente tem, mas é importante que nós tenhamos em mente a Joana de Ângeles, tem vários, a André Luiz, tem vários espíritos que deixaram para nós, nas obras subsidiárias, o próprio Kardec tem alguma coisa sobre isso, mas não havia metanfetamina em 1857, mas já havia álcool, já havia tabaco e Kardec aborda alguma coisa sobre isso no livro dos espíritos. Mas o abuso de drogas lícitas e ilícitas e hoje nós temos, além do tabaco e do álcool, que são drogas lícitas, legalizadas, um uso abusivo imenso de drogas ilícitas e um movimento dentro da sociedade para descriminalizar e legalizar o uso de substâncias psicoativas. Ora, se o álcool, por ser uma droga lícita, mata anualmente mais do que as outras drogas todas reunidas, dá para a gente ter uma ideia do que se eu liberar o uso de outras drogas, como isso pode afetar na nossa sociedade materialmente falando. Espiritualmente falando, o estrago é absurdo, né? A abrir a possibilidade de obsessões, de subjulgações, de vampirizações, o assunto é muito grave, por isso eu gostaria e urgente, né? E por isso, principalmente, nós já temos crianças, não só adolescentes, né? A juventude, mas crianças utilizando drogas que têm acesso com muita facilidade. E drogas como o crack, que são relativamente baratas, né? E que por isso se popularizaram e a gente vê o estrago materialmente falando e se a gente for pensar no plano espiritual, então, quantas e quantas encarnações, quanta e quanta dor terá que ser necessária para que esses irmãos possam voltar, né? Ao caminho da busca, da melhoria, da satisfação pessoal, do autocontentamento, de você se sentir bem com você mesmo. Então, são complexos mentais que a coletividade aprova, não nas drogas ilícitas, mas bebida alcoólica é uma coisa absurda. No nosso país, a questão do cigarro já está sendo um pouco mais combatida, mas a questão do álcool é algo que realmente, inclusive, por mensagem subliminar, a gente vê muito até mesmo em filmes de super-heróis. Eu nunca tinha assistido em quadrinhos, eu sou uma aficionada por quadrinhos desde a década de 80, de 1980, nunca em momento algum eu tinha visto Mulher Maravilha, Batman, Aquaman e vários outros super-heróis, os X-Men bebendo. Imagina a Fênix Negra, né? Enchendo a cara, o estrago que seria. Então, isso acontece no nosso dia a dia, né? E a sociedade acaba dando um aval para isso. E aí, o jovem que não tem ainda um crivo de maturidade intelectual por conta, né? Da própria questão fisiológica, acaba achando que isso está ok, né? O Batman bebe, por que que eu não posso beber? Mulher Maravilha bebe, por que que eu não posso beber? Meus pais bebem, por que que eu não posso beber? Então, não é que não possa, né? Novamente, nós não vamos aqui demonizar as questões, mas nós precisamos ter bom senso. Quem de nós sabe do nosso passado para poder saber das nossas íntimas, das nossas tendências mais íntimas, né? Então, por isso, a reflexão é muito importante. Um outro caso que eu gostaria de deixar em aberto, tudo que eu estou falando aqui em aberto, são ganchos, né? Para que a gente possa, como eu falei no início, não dá para esgotar, mas dá para a gente aprofundar. E aí, fica como convite, né? Para os estudos do Evangelho, para o ZERJ, para você em casa, né? Sozinho, ir buscando na internet outras formas, né? Da gente poder se informar mais a respeito disso, principalmente a visão espírita. É a descriminalização do aborto, né? Uma lástima, o que o nosso país vizinho autorizou, com festa na rua, né? E sem maiores esclarecimentos, a nossa a nossa juventude, a gente vê pessoas mesmo dentro do meio espírita, pregando a descriminalização do aborto. E eu, nas minhas falas, sou sempre muito enfática em relação à nossa necessidade, enquanto espíritas, de nos mantermos muito firmes nas nossas decisões, porque de todos os lados, a espiritualidade, Kardec tem isso no livro dos espíritos, que o maior direito do ser humano é o direito à vida. E que por mais que alguém diga que a ciência diz isso, diz aquilo, os livros de embriologia, e eu posso dizer isso de cadeira, porque eu sou professora de embriologia no nível superior, né? Eu dou aula para a universidade. É consenso que a vida humana começa no zigoto, né? Juntou 46 cromossomos, é um ser humano. Não é um zigoto de um elefante que está ali, ou de um paramécio. Mesmo sendo uma única célula, é um ser humano numa fase do seu desenvolvimento embrionário. O que há a por trás disso, e aí seria necessário, eu faço seminários de quatro horas sobre essa questão, e obviamente não se esgota o assunto, o que há por trás disso é interesse econômico de classes mais abastadas, que não querem que suas empregadas, que seus filhos, né? Ou as suas filhas tenham a descendência de quem não é interessante, né? E aí a gente tem, por exemplo, a nossa lei, a lei brasileira, ampara na sua constituição o feto que está dentro do útero de uma mulher, em relação, por exemplo, à herança. Então, já tem direito à herança desde que foi detectada a gravidez. Embora muitas pessoas falam, ah, mas até o terceiro mês não tem, não tem ainda sistema nervoso definido. Aí é uma questão de, uma questão civil, uma questão de interpretação jurídica, uma questão onde você está envolvendo muito a questão material, né? Mas nós, enquanto espíritas, e eu estou falando numa rádio que muitos não espíritas escutam, mas a ideia principal aqui do estudo que eu estou fazendo é sobre espiritismo, então eu tenho que alertar quem abraça a causa espírita e quem é abraça a causa cristã, que lembre-se que o principal direito do espírito é o da vida. E, graças a isso, a gente tem, por conta de lobby em relação à liberação, né, do aborto por conta das clínicas que fazem aborto, nos Estados Unidos, por exemplo, agora o lobby é para o aborto pós-nascimento, que é uma forma simples de você tentar enfiar uma ideia que, na verdade, legaliza o infanticídio, porque o aborto ainda não é visto como infanticídio em função das questões legais. Mas, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção para essa questão do aborto, porque quando a gente, eu estou me alongando, me perdoem, quando a gente faz um aborto, eu não estou só interrompendo o processo reencarnatório do espírito que está ligado àquele feto, eu estou interrompendo uma programação reencarnatória, quem ele iria amar, os filhos que ele teria, o emprego que ele iria desenvolver, as atividades que ele faria, o bem que ele produziria para as pessoas com quem ele iria encontrar naquela encarnação e que eu não deixei. Essa é a carga que a gente traz para a nossa vida quando a gente entra na história de fazer um aborto. Então, por isso, eu sou muito enfática, peço perdão, que eu estou me alongando em relação a isso, devido à urgência e a seriedade desse assunto. Deixo à disposição, vou pedir para a Joane no final divulgar o meu WhatsApp, fico à disposição para poder conversar com quem gostar, quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, porque o assunto é muito grave e exige de nós todos os nossos esforços para evitar que essa calamidade chegue ao nosso país. Existe alguma relação entre a bioquímica e a utilização do culto do evangelho no lar? Bom, vivemos em um aquário quântico, né, vibracional. Então, como Paulo nos diz em Atos dos Apóstolos, em Deus nos movemos e existimos como peixe nos oceanos. Quando fazemos o evangelho no lar, ativamos, né, cultivamos vibrações e alteramos a vibração da casa. Ao persistirmos, a espiritualidade se aconchega a nós, porque nossa casa brilha nas esferas espirituais com uma luminosidade de acordo com a fé, de acordo com os sentimentos que cultivamos ao fazer esse evangelho. Então, isso atrai para junto de nós espíritos que se afinizam com a vibração da busca pela melhoria da nossa psicosfera. Joana tem um livro chamado Após a Tempestade, que tem um capítulo inteiro falando sobre a importância da psicosfera. O estudo do evangelho, principalmente o que a gente faz em Vais Alta, né, profecia que os irmãos desencarnados que partilham conosco, né, do nosso convívio e que podem, muitas das vezes, estar em sofrimento, recebam também os estímulos mais do mais alto para a reforma íntima. Podem perceber que também estamos sendo sinceros, buscando mudar as nossas mais tendências. E sabemos que esse movimento permanente só nos traz benefícios, embora nem sempre seja fácil perceber uma mudança. Minha mãe, por exemplo, levou 10 anos para perceber alguma melhoria no clima da casa da minha família. E já tem mais de 20 anos que ela persiste na luta contra as influências e tendências que todos nós trazemos e hoje ela já consegue colher alguns frutos, como apaziguamento de algumas brigas, enfim. Mas os frutos espirituais, esses nós só saberemos ao desencarnar. Quantos e quantos espíritos foram auxiliados? Quanto de boa vontade ela traz para si e todos que participam do grupo trazem, né, do grupo do estudo trazem para si ao fazermos essas essas reuniões, né. Por isso é um movimento permanente no nosso movimento espírita. A FEB recomenda, né, firmemente que todos façamos o estudo do evangelho em casa, do evangelho no lar, né. E temos a certeza, né, das imensas bênçãos que nos chegam através desse momento que na mais imediata situação nos trazem a possibilidade de ajustarmos mais os laços familiares. Quais as suas palavras finais? Desde já, muito obrigada por esse trabalho belíssimo. Fica com Deus, Cláudia. Bom, como despedida, gostaria de deixar um convite a todos, né, que nos ouvem. Uma reflexão, né, é importante assistir umas palestras, sejam virtuais nesse momento, presenciais assim que for possível. É importante tomarmos o passe, bebermos a nossa água fritificada, fazermos o estudo do evangelho, tudo isso é importantíssimo. Mas é excepcionalmente urgente que estudemos as obras básicas. Sei que é uma linguagem, muitas das vezes, rebuscada para o nosso momento, né, nosso tempo, mas existem grupos, existem vídeos no YouTube, existem muita informação e muita gente que pode nos ajudar a entender o que a espiritualidade nos deixou. E também precisamos estudar a matéria. Jesus mesmo advertiu a Nicodemos quando ele disse que se não entendemos o que é da matéria, algo que é nossa obrigação, como ele pode nos explicar as coisas dos espíritos, as coisas espirituais. Então, hoje, todo mundo que tem acesso à internet, tem como conseguir ajuda para esclarecer suas dúvidas, mesmo agora nesse período, né, longo da quarentena. Então, fica o convite. Vamos aprofundar nossos estudos, buscarmos Jesus e aplicar seus ensinamentos na nossa vida, no nosso cotidiano, porque ele é o caminho. Sigamos, né, muita paz a todos nós. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantré, em defesa da vida.